Aê, palaça pra cima vai Canal Forró A caminho da beca eu vou que vou Tô entrando a brava o bailão começou E o gigante ela me chamou pro beco Safada, vai passar na manhã gasta Canal Forró Balança aí, mano Canal Forró Balança aí, mano Toma, ui, toma Canal Forró Mais até o moda Canal Forró Chama na pressa, mano Canal Forró Altair, playboy Canal Forró Canal Forró Chama Chama Oi Vai passando a mão e agacha Boa Passando vai Mais até o moda Yeah Chão Cala aí, Maluel Balança aí Alô, liga, produções Balança, bala Alô, John Balança, bala Alô, Raíssa Canal 4 Vitória Light Aí Tudo sabendo que eu queria que nós desse certo Mas uma andorinha, cê sabe que não faz Viver tudo desvirando aqui de peito aberto Mas se não quiser Aí É que lança na boca da perna Só te enxergar o olhar do carro pra sentar Na peça dos cria da boca que vive a vida Aí J-Law no beat Balança, vai Eu vou machucar só um pouquinho Dá pra só ser focarinho Só pra tu lembrar de mim Joga pra cima, vai, vai Vou machucar só um pouquinho Dá pra só ser focarinho Só pra tu lembrar de mim Deu catuca do gostosinho Vou machucar só um pouquinho Dá pra só ser focarinho Só pra tu lembrar de mim Deu catuca do gostosinho Fala pro brentinho Balança, bala Balança, hein? Fala o movimento, vai O Deus sabendo que eu queria que nós desse certo Mas sua cantorinha só cê sabe que não fazerão Se quiser tô te estirando aqui de peito aberto Mas se não quiser Aí Fala que lança na boca da perna Deixela, molhada, louca pra sentar Da peça dos cria da boca Que vive a vida do que ela quer Tá pra só ser focarinho Só pra tu lembrar de mim Deu catuca do gostosinho Vou machucar só um pouquinho Tá pra só ser focarinho Só pra tu lembrar de mim Deu catuca do gostosinho Vou machucar só um pouquinho Tá pra só ser focarinho Só pra tu lembrar de mim Deu catuca do gostosinho Jair Vou mandar um papo, é sério de noite, é sério de dia Dá um grito bem alto, quem gosta de putaria Canal Forró Balança aí, tira o pé do chão, quem tá solteiro vai Tira o pé do chão, balança aí E aí, o que é que é isso? As alfinhas do baile entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atreto E aí, vai Igual que tem mais talento, pra quem sabe mais Se prepara E vai, vai Balança aí, galera Simbora, vai O soca, soca, toma, toma, bate, bate, com Soca, soca, toma, toma, bate, bate, gom Soca, soca, toma, toma, bate, bate, gom Vontade, soca, soca, toma, bate, bate, gom Vai começar o... Tirou no beat, aí! Soca, soca, toma, toma, bate, bate, gom Vontade, soca, soca, toma, bate, bate, gom Soca, soca, toma, toma, bate, bate, gom Soca, soca, toma e bate embaixo Olha que algo que é isso As novinhas do baile entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atleto Igual que tem mais talento Vem assim, vai E vai começar Chama, vai Elok Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma e bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma e bate, bate com vontade Vai começar Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma e 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 bate, bate com vontade Passa mais um repertório novo do Playboy Vai, joga! Canal Poco! E pode me bloquear Só me procura quando resolver Quando seu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro papel E pode me bloquear Só me procura quando resolver Quando seu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro papel Mas só bem pra dar Eu quero ouvir só você, Jair, vai! Até lá Quem tá solteiro e feliz, balança tudo, vai! Fala isso aí! E faz o sinal de dar a amizade Vem assim, vai! Eu já entendi o seu é Mais uma vez, vai! Mais uma vez fui usado Da sua parte no cadê Vem um pouquinho de amor! Aê! Ah! Melhor cortar uma vela ex Antes se deixou com uma cincadez Eu só lamento a gente a... Eu quero ouvir só vocês que sabem Solta a voz aí, vai! Mais uma vez, vai! Mais uma vez, vai! E vai passar, vai! E eu não queria mais Vou te jogar pra cima, é mais! E pode me bloquear Só me procura quando resolver Quando seu coração também quiser vir E eu não te servi só pra ir pro papel E pode me bloquear Só me procura quando resolver E eu não te servi só pra ir pro papel Mas também... Canta aí, vai! A Bela... Vai de... Cadê o gredinho das solteiras? Balaça, é, vai! E aí? E faz o sininho assim da amizade E lê, 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 lê É a daí, playboy Balança mais uma! Canal Forró Arena Jabuti balançando tudo Abre o jogo, vai! Vai aí! Quem sabe que nada comigo é seu, vai! Abre o jogo, acabou Pra que só desse eu posso amor E eu confiei Entre o coração e você machucou Noite do meu lado Fica aqui Aí! Mas como eu vou te cair Nessa passagem Joga a vozinha pra cima na palma da mão E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso Balaça, é, vai! Altaí, playboy Oh, 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 oh Chega no vinte Abre o jogo, vai! Abre o jogo, acabou Pra que só desse eu posso amor Eu confiei Entre o meu coração e você machucou Noite do meu lado Fica aqui Mas como eu vou te cair Nessa passagem Balaça, é, vai! E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado E aí! Solta a voz, vai! E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Quero ouvir só vocês assim, vai! E parabéns pra você Que me fez entender E que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender E que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Balaça, é, vai! Balaça, é, vai! Sabada, indecente Fogueta, marrenta Ela me chamou Como onde fui sober, nunca me assomir Mas quando a saudade bater Endereço você já sabe Pode ficar à vontade Muita rapaz e maldade Então menina, se prepara Primeiro toma Jack e depois leite na sua cara Pira e apre nada Vai na vara, o rei de te enlouquece Depois só te alucinar Pira e apre nada Se vai na vara, o rei de te enlouquece Depois só te alucinar Não se nada Safada, indecente Fogueta, marrenta Ela me chamou E como de costume Nunca me assomir Mas quando a saudade O endereço você já sabe Pode ficar à vontade Na rapaz e maldade Faz parte Então menina, se prepara Primeiro toma Jack e depois leite na sua cara Pira e apre nada Pira e apre nada Se vai na vara, o rei de te enlouquece Depois só te alucinar Então menina, se prepara Então menina, se prepara Primeiro toma Jack e depois leite na sua cara Pira e apre nada Se vai na vara, o rei de te enlouquece Depois só te alucinar Pira e apre nada Alucinar 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 Vem cá Vem cá Vai mais o aluno beat Chama na pressão, vai Canal Forral Homem da Luz, vai Chama no movimento, vai Aí Tô me sentindo carente E nunca mais E nunca mais surrei Bateu saudade, né, bebê? Bateu saudade da gente No quarto, bota no teu Saudade, vai Saudade da sentada malvada Da quicada Gostosinha demais Saudade da tua voz Saliente, vai Manda em pé E bota, vai Bota, vai Quero ouvir mais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Começa a cara de maenta Com o pedinho você faz Eu gosto quando você joga Começada e perigosa Sua geminha é bom demais E aí, cê bebê, vai Eu gosto quando você senta Começa a cara de maenta No ouvidinho você faz Eu gosto quando você joga Começada e perigosa Sua geminha é bom demais Balança aí, vai Balança aí, vai Tão junto Quem tá solteiro tira o pé do chão Toma Balança aí Toma, 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 toma Tô me sentindo carente E nunca mais te ligo Bateu saudade, bebê, vai Bateu saudade da gente No quarto Bateu saudade, saudade Saudade Bateu saudade Bateu saudade demais Fiz saudade da tua voz saliente Falando em pé E bata, vai, bata, vai, bata, vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Começa a cara de maenta No ouvidinho você faz Eu gosto quando você joga Começada e perigosa Sua geminha é bom demais Tchau, no beat Eu gosto quando você senta Começa a cara de maenta No ouvidinho você faz Ela é rada no show Quando eu tenho o Tom Cesar Ai, oh Sua geminha é bom demais Balança lá, vai Balança aí DJ Luan do beat Toma, ué Alô, nega, pronto, só Balança aí Ai, DJ Luan, não para não, vai Canal Forral Quem não tem hora de ir pra casa Faz o barulho aí Tchau, tchau, tchau E grita E faz o sinal de dar amizade E deixa o time de gelado Puxa, amiga, vem dançar Mostra tudo que cê sabe Que o playboy vai analisar Deixa o time de gelado Puxa, amiga, vem dançar E mostra tudo que cê sabe Que o playboy vai te matar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar E se tivermos desdressada E se tivermos desdressada Eu tô ligado em você Balança a bunda agora E eu quero ver você mexer Balança a bunda, acorda E eu quero ver você mexer Balança a bunda, acorda E eu quero ver você mexer E deixa o time de gelado Puxa, amiga, vem dançar Mostra tudo que cê sabe O playboy vai analisar E deixa o time de gelado Puxa, amiga, vem dançar E mostra tudo que cê sabe Que o playboy vai te matar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Pode, 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 pode sentar E se tivermos desdressada Pode dançar E se tivermos desdressada Eu tô ligado em você Balança a bunda agora E eu quero ver você mexer Balança a bunda, acorda E eu quero ver você mexer Balança a bunda agora E eu quero ver você mexer Deixa eu te chamar de meu amor Joga pra cima lá no bichete Canal 4 Lê, 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 lê E eu vou beijar o seu pescoço devagar Caraca, porque tua perna fica baba quando eu termina novinha Solta a voz aí E deixa eu te chamar de meu amor E deixa eu sentir o teu sabor E já que a nossa voz combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha E deixa eu te chamar de meu amor E deixa eu sentir o teu sabor E já que a nossa voz combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Alta e plena Liga, produção e salva junto Alina Jabuti, chama na pressa, vai O surdo tipo que não fala porque muito melhor é fazer Se provocar eu mostro pra você E além de carinhoso na cama eu sei E eu vou beijar o seu pescoço devagar Caraca, porque tua perna fica baba quando eu termina novinha Se você sabe, solta a voz aí E deixa eu te chamar de meu amor E já que a nossa voz combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha E deixa eu te chamar de meu amor E deixa eu te chamar de meu amor E já que a nossa voz combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Cadê o brindinho das solteiras? Canal Forró Mas ela fala que eu não presto Eu gosto da cachorrada E minha vida é potaria que eu não vou mudar Ela fala que eu não presto Eu gosto da cachorrada E minha vida é potaria que eu não vou mudar Mas só que ontem eu tava em casa E ela fala que eu não quero vir E porra nenhuma não tava na remo E o que? E porra nenhuma não tava na remo E minha vida é potaria que eu não sei Que isso é verdade E eu vou beijar o seu pescoço devagar E eu vou beijar o seu pescoço devagar E minha vida é potaria que eu não vou mudar E minha vida é portaria Que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não preste Que eu gosto de tacachorrado E minha vida é portaria Mas eu vou mudar Mas só que onde eu tava em casa E ela fala que eu não Quero abrir Porra nenhuma luta Porra nenhuma luta Fanda eu no raio Porra nenhuma luta Fanda eu no raio Enfazada com sediço Querendo me envolver Fui pra sua casa E quer dizer você Mas acha que eu sou trouxa A hora vir pra minha cara Porra nenhuma luta Fanda eu no raio Porra nenhuma luta Porra nenhuma luta Fanda eu no raio Porra nenhuma luta Fanda eu no raio Fanda eu no raio Amém. 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 Câmara Amém. Amém. Ela desce, que ela sobe, que ela sobe, que ela sobe Ela desce, que ela sobe, que ela sobe, que ela sobe Jogou na língua, ficou doce, agora ficou gostoso Com pirulito na boca, ótimo maravilhoso Mulher sensacional, bebe, fica louca Ela bebe, fica louca, ela desce Sobe com pirulito na boca, ela desce Ela sobe com pirulito na boca Oi, com pirulito na boca Balança, ela Faz o sinal da amizade Falou, John, produção de evento Alejandro, rapaziada, putaria da porra E aí 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 E aí